Nesse vídeo você vai descobrir uma poderosa maneira de acabar com o mau hálito. E o melhor, muito simples de fazer. Porém muito eficiente nos seus resultados. Olá! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e obtenha os melhores conteúdos sobre saúde. O mau hálito tem várias origens, como ferida na boca, cara nos dentes, estar em jejum, alimentos, como alho e cebola, problemas de saúde. Enfim, a melhor estratégia para combater esse mal é fazer uma boa higiene bucal. Vamos usar o limão. Já foi comprovado que essa fruta tem milhares de benefícios. Entre eles, estimulação do sistema imunológico. Antiviral. Tem forte poder antibiótico. Ajuda a perder peso. Faz uma limpeza no corpo e, combate as toxinas no corpo. O limão combate as bactérias que são responsáveis pelo mau hálito. Faça o teste. Quando sentir que o seu hálito não está agradável, faça bochechos, usando uma colher de sopa de limão, misturada com meio copo de água. As propriedades cítricas contidas no limão, irão impedir o desenvolvimento do mau hálito, fazendo uma limpeza, até eliminá-la para sempre da sua boca. Se você gostou dessa dica, partilhe essa informação com os seus amigos, e comente o que você sabe para acabar com o mau hálito. Um abraço.